E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidoculto e bora mais um vídeo de Hearthstone. E galera, hoje a gente vai ter vídeo de Rumo à Lenda, porém esse daqui é o primeiro vídeo do dia, ou seja, voltem aqui de tarde, na verdade de noite, né, às 8 horas da noite, voltem aqui no canal que vai ter o episódio de Rumo à Lenda ainda hoje. Mas eu achei que seria importante eu fazer esse vídeo, pois eu disse que eu faria, né, afinal de contas, assim que saísse a atualização com os nerfs das cartas, eu disse que eu faria o vídeo, e eu vou fazer, certo? Vamos comentar um pouquinho hoje sobre as mudanças, deixa eu ver como é que escreve, aqui, mudanças, não, pra ver se aparecem as cartas que eu quero comentar. Modificado, modificadas, modificada, não, não sei, eu não sei como é que escreve, cara, deve ter um comando, nerfadas, nerfadas, não, deve ter um comando aqui pra você achar as cartas que foram modificadas, mas enfim, vamos comentar aqui manualmente mesmo, sobre a Ego Esquelética primeira. Então, galera, as mudanças que tiveram foram em 4 cartas muito específicas, né, a Ego Esquelética foi uma delas, e como vocês sabem, basicamente o que mudou nela foi o maior custo, né, aumentaram em 1 o custo dessa carta, e basicamente foi isso. Não sei até que ponto isso realmente afeta alguns decks, ao ponto de precisar tirar ela, né, porque eu sei que afeta porque, assim, alguns decks mais agros usavam essa carta porque ela era custo 7, entrava no turno 7 muito bem, então era um turno 7, você dava mais 4, mais 4, provocar por um monte de criatura que você tinha na mesa, por exemplo, ou uma criatura que tivesse sobrado do turno 6, que o cara usou uma remoção, alguma coisa do tipo, e você deixava essa criatura muito absurda, e ainda ganhava um 5, 5, entendeu? Ou seja, essa carta é muito roubada, era basicamente uma benção dos reis que dava provocar, e ainda te deixava com um 5, 5 na mesa, ou seja, era muito roubado por custo 7, entendeu? Era basicamente como se você tivesse uma carta custo 3, 5 barra 5 que dá provocar pra alguém, e uma benção dos reis na mão, entendeu? Uma benção dos reis, mais uma carta custo 3, 5 barra 5 que dá provocar pra um aliado, ou seja, muito roubado, velho, muito roubado demais. Aí agora basicamente virou uma carta custo 4, 5 barra 5 que dá provocar, e você tem uma benção dos reis na mão, então você precisa usar essas duas custo 8, certo? Ainda é muito boa a carta, vocês podem perceber que a carta é muito roubada ainda, mas é aquele negócio, né, velho, algumas cartas precisavam que ela estivesse no turno 7, por quê? Porque no turno 7 é onde o cara normalmente já começaria a fazer as remoções mais pesadas, como por exemplo o Mage, ou até mesmo o Warrior, ou o próprio Priest, ou às vezes é um turno que você tá dando a mais pro cara, mais controle, comprar essa remoção que ele não tinha comprado ainda, então basicamente agora ele no turno 8 tem um turno extra pra estar comprando isso, pra usar seu Flamestrike, pra usar seu Psycho Screen, né, que é o Grito Psíquico, alguma coisa assim, ou Briga, ou alguma outra remoção muito louca aí que pode ter, o próprio Gul'dan, né, velho, agora ele vai ter o turno pra usar o Twisted Nether, que é a Espiral da Morte, se eu não me engano, enfim, tem várias coisas que fizeram com que essa mudança atrapalhasse essa carta, mas eu não sei até que ponto atrapalhou tanto a ponto dela não poder ser usada, entendeu? É isso que a gente tem que perceber ao longo das gameplays. Eu não tirei essa carta de nenhum dos meus decks que usavam, porém, já já eu vou comentar sobre as outras cartas, né, inclusive vou comentar agora já, sobre uma das cartas que eu tirei do meu deck, Corredor... Corridor não, Corredor... É que é Corridor Creeper, né, deixa eu ver aqui em cartas de criação. Eu já descarfitei as duas cartas do Rastegente do Corredor que eu fiz, porque eu não sei se ela vai continuar sendo usada. Alguns decks não se afetaram tanto, como alguns decks não, especificamente o deck do Xamã de evolução, não faz tanta diferença isso daqui pra ele, porque essa carta ainda vai ficar muito fácil custo zero, e não só vai ficar muito fácil custo zero, como ela vai ficar ainda... usável, certo? Porque ainda é um custo sete que vai virar um custo oito pra ele, e era um custo zero quando ele colocou na mesa. Então, realmente, essa carta não chama de evolução, que já é um deck que não está sendo muito usado, ainda é forte. Mas você vai deixar essa carta, você vai craftar essa carta, ou deixar essa carta craftada, simplesmente por conta de um único deck, que mal tá sendo usado, nem tá tão forte, e, sabe, vocês entenderam? Você vai perder oitocentos de pó, não descrafitando ela, pra deixar ela ali parada, pra, de repente, não fazer nada, de repente não ser usada nunca mais. Porque esse nerf, eu acredito que ele era necessário, sim, mas eu não sei até que ponto ele foi justo com a carta, porque agora, basicamente, vamos supor o pior cenário possível. Antigamente, você comprava uma carta, essa carta custo sete, e você não tinha mais nada na sua mão, você é um deck mais agro, e você tinha que fazer ela. Era um custo sete, cinco barra cinco, certo? Até aí, não tá tão ruim. Tá ruim? Tá ruim. Mas não tá tão ruim, assim. Aí, pense comigo agora. Você vai comprar ela no turno sete, enfim, você vai comprar ela no... num turno que você não tem nada na sua mão, e vai ter que fazer ela. Imagina você fazer um custo sete, dois barra cinco. Ele não mata quase nada, e também não dá dano nenhum. Então, tipo, sabe, não tem muito ganho você usar essa carta no seu deck, porque antigamente, pelo menos, você tinha um ganho de se você comprasse ela no turno sete, ou deixasse ela custo seis, que seja, custo cinco, já dava pra fazer, entendeu? Sem você perder tanta coisa, assim. Mas agora, você perde muito fazendo ela. Simplesmente colocando ela no seu deck, você já tá perdendo muito espaço, entendeu? De alguma outra carta que poderia ser muito melhor, e que daria mais presença de board. Por mais que você faça ela custo zero, turno três, hoje em dia ainda, é um dois barra cinco. Não é mais um cinco barra cinco. E antigamente, quando você fizesse ela no turno três, ou no turno cinco, que seja, era dois barra cinco barra cinco, que eu tocava na mesa. Então, isso era muito roubado? Era muito roubado. Mas só que você colocar agora dois, dois, cinco, dois, dois, cinco na mesa custo zero, não faz tanta diferença. Você tá me entendendo? Porque a carta não dá muito dano, e ela, tipo, ajuda a eliminar algumas coisas, só que as coisas que ela vai eliminar são cartas mais pequenas. Então, é meio que você estivesse usando ela pra ganhar tempo, entendeu? Então, essa carta entra no deck mais tempo, porém, tempo, os decks mais tempo precisam de mais dano também, porque eles querem, ao mesmo tempo que eles estão ganhando tempo, eles querem bater na cara do maluco. Então, sabe, eu não sei se vai entrar muito bem no deck de QLSF. Talvez entre, porque quando eu uso o QLSF, essa carta fica três barra seis. Três barra seis já é mais interessante do que um dois barra cinco. Mas, ainda assim, é ruim, certo? Um dois barra cinco custo zero não é muito interessante, cara. Em quase nenhuma das situações, só se você for um deck controle, que você conseguiu eliminar a mesa e quer colocar uma carta mais pesada, uma carta, enfim, você gastou toda semana e quer colocar uma carta. Beleza, dá pra você fazer isso aqui com essa carta, porque é um dois barra cinco que vai te ajudar a eliminar algumas cartas mais pequenas que um Zul da vida pode colocar, ou um próprio QLSF, o Rogue lá, enfim. E essa carta funciona pra esses casos, mas só que os decks controle não querem usar essa carta, entendeu? Porque tem cartas muito melhores pra serem usadas. Então, bom, enfim. Tem que ver se essa carta vai ser usada ainda. Eu, na minha opinião, acho que no máximo no deck de Xamã. e talvez no de Rogue, mas é complicado ainda. Talvez no de Rogue, mas é muito complicado dizer que sim, porque na minha opinião, acho que não. Por isso que eu até já desfiz as duas logo. Eu vou deixar esse pó guardado. Se caso eu ver que as cartas voltaram e ficaram fortes, eu vou usar elas. E eu venho e falo pra vocês, na verdade, eu falo durante os vídeos mesmo do Rumo à Lenda, mas por enquanto eu tô recomendando que vocês desfaçam ela e ganhem o pó igual está escrito aqui. Esse carto foi modificado recentemente e seu valor de desencantamento foi ajustado. Você, pra desencantar, ganha 400 de pó e pra criar, ganha 400, certo? Então, vale muito a pena você desencantar essa carta por hora e esperar pra ver se ela vai ficar forte de novo ou não, certo? Eu acho que se ela ficasse 3 barra 5 era muito melhor. Já tava justo e diminuiu o port spike dela e... ia deixar com dano razoável pelo menos, entendeu? Ainda ia ficar fraco? Ia, mas só que eu acho que 3 barra 5 era melhor do que o 2 barra 5. Minha opinião vai saber o porquê que eles não quiseram deixar um cun de 1 a mais de ataque. Talvez eles achem que 3 de ataque seja meio overkill porque, sei lá, ela eliminaria mais facilmente algumas cartas custo 3. O que, na minha opinião, deveria ser a ideia dela, né? Eliminar pelo menos carta de custo 3 com facilidade. Afinal de contas, custo 2 é melhor. Custo 2 normalmente tem 2 de vida, certo? Então, ela ter 2 de ataque vai eliminar algumas cartas custo 2. E ela só tem 5 de vida. Alguns custo 2 tem, tipo, 3 de ataque. Então, você vai eliminar uma carta custo 2 e vai ficar com 2 de vida. Aí, depois, você vai eliminar mais uma carta custo 2 e vai morrer. Acabou. Então, custo 7 que elimina 2 cartas custo 2 e acabou. Já era. Entendeu? Esse daí é o melhor dos cenários ainda. Eu não sei, cara. Sinceramente, não sei. Esse nerf foi muito pesado nessa carta. Eu sei que era realmente necessário fazer esse nerf, mas eu não sei até que ponto o nerf foi justo para deixar a carta realmente usável, certo? Porque quando você quer nerfar alguma coisa, você não quer que ela pare de ser usada. Você quer que ela diminua a força, mas não parar de ser usada, entendeu? E, na minha opinião, ela vai ser completamente destruída. Vamos vir aqui para uma carta que tem uma certa sinergia com essa daqui, que é o Patches, mas em português é Remendo, né, velho? Remendo. Eu já descrafitei ele também. Basicamente, a ideia inicial do Remendo, antes de existir até mesmo o Pirate War, a ideia do Pirate War, era você colocar ele no deck simplesmente para poder remover uma carta que não era muito forte, certo? Por exemplo, você coloca ele no seu deck para você filtrar uma carta, por exemplo, uma carta 1 barra 1 com investida, está filtrando uma carta que você poderia comprar no próximo turno que seria assim 1 barra 1 com investida, certo? Então, você tira uma carta do seu deck que você não iria querer comprar. Basicamente, era essa a ideia do Remendo inicialmente para a maioria da cabeça dos jogadores, né? Só que acabou que ele se provou muito forte num deck de Pirate War no começo, porque dava muita pressão de mesa você colocar ele em turno 1, fazer uma arma, fazer um Piratinha com investida, de repente fazer uma coin e alguma outra coisa a mais, enfim, sabe? Isso daí era muito roubado para o Pirate War, tanto que eles nerfaram o Pirate War, tiraram aquela arma custo 2, 3 barra 2 dele, enfim, aí teve uns negocinhos mais que mexeram lá que deixou o Pirate War mais fraco e ele sumiu, certo? Agora entrou o deck de Kilessef, o deck de Kilessef estava usando ele, estava muito bem, principalmente no turno 3 quando você usava ele junto com o Pirata das Marés do Sul lá, que é aquela 3-3 épica, que dá um mais um para os seus piratas, então basicamente você conseguia fazer um Patch 3 barra 3 com investida mais um Piratinha 3 barra 3, isso era muito roubado, velho, então sinceramente essa carta estava entrando num caminho onde talvez ela fosse forte demais, mas eu não acho que esse nerf foi justificado por causa disso, porque sinceramente esse deck de Kilessef estava indo muito bem e não estava tão quebrado assim, porque era uma carta que você precisava comprar para deixar o remendo e todo o restante do deck muito forte, e por mais que a carta fosse comprada relativamente cedo muitas vezes, outras vezes você conseguia vencer o cara e ele nem via acordo com o Kilessef, entendeu? O remendo às vezes vinha na mão, então isso já era um prejudicial para a mão do cara, porque ele estava comprando um barra 1, enfim, algumas cartas que não funcionavam tão bem com o remendo, então não era todo o deck que usava ele, enfim, ele estava forte, mas não estava absurdamente forte, entendeu? Mas um dos motivos principais para ele ter recebido o nerf neste momento foi a nova expansão de Kobotos Catacumbas que adicionou o corredor, o rastejante do corredor, porque o Petes, além de ele te dar a pressão inicial, ele é uma criatura a mais que você coloca custo zero sem precisar ter comprado ela, então era uma criatura a mais que estaria morrendo, estaria te ajudando a controlar a mesa e ainda estaria diminuindo o custo do rastejante do corredor. Isso fez com que as duas cartas precisassem ser nerfadas. Eu não sei se realmente era justo nerfar o remendo, porque agora ele não vai ser usado também, porque, imagina, você tem uma lendária que simplesmente faz o que? Você invoca um pirata, ele é invocado na mesa e nem tem investida, entendeu? É uma carta inútil, literalmente inútil, agora a única função dela é simplesmente ser puxado do deck e tirar uma carta do seu deck, pros decks mais agros. E ainda assim, não sei até que ponto isso aí é relevante, afinal de contas a carta vai morrer muito fácil, com o ping do mago, com um defile do bruxo, com, sei lá, o poder orco do druida, ou até mesmo, sei lá, com alguns dos morloquinhos mais fracos do paladino, alguns decks de paladino estão usando morlocks ainda, enfim, realmente é complicado, então o próprio rogue tem uma grande facilidade de eliminar o remedo, porque a arma dele elimina o remedo, elimina mais alguma coisa, enfim, com um costume de vida, né? Costume de vida não, com um de vida. Então, ainda mais quando você comprar ele na mão, imagina, hoje em dia você compra ele na sua mão, você vai fazer o que com ele? Você vai jogar um custo um, um barra um que não faz nada, certo? Você teve que gastar uma mana pra colocar uma carta um barra um que não faz absolutamente nada, além de ser um pirata. ou seja, não vale a pena nem um pouco você usar ele mais. Vamos ver se pelo menos o rogue vai continuar usando ele, porque ainda assim com o que ele é sef, com o piratinha lá da Maré do Sul, o rogue tem arma, então funciona bem com o esquema do... daquele bucameiro lá costum, dois barra um com vestida, sabe? Eu não lembro o nome dele. Aquela carta lá ainda funciona bem com o rogue, tem o piratinha do rogue também, que é aquele um barra um lá que compra uma carta do deck do oponente, né? Que pega uma carta do deck do oponente, da classe do oponente, enfim, sei lá como é que é. Aquilo lá ainda faz com que o deck de piratas no rogue funcione relativamente bem ainda, mas vamos ver se ele vai precisar do remendo para aquele deck continuar sendo um deck com pirata, certo? Vamos ver. Eu, sinceramente, acho que não, acho que não vai valer muito a pena, algumas pessoas vão usar, mas, sinceramente, eu mesmo já nem estou pensando mais no remendo, eu estou pensando em algum substituto, alguma coisa interessante para colocar, e, de repente, até mesmo tirar a mecânica de piratas do deck de rogue com o QLSF, né? Vamos ver como é que vai ficar, se vai ficar forte ainda, eu duvido muito. E vamos comentar hoje agora o último nerf, né? Que é o Raza, o acorrentado. Esse nerf aqui todo mundo já sabe que deveria ter feito há bastante tempo, porém, o Raza não era o alvo talvez ideal para ser nerfado, por quê? O Raza, ele é uma carta que ele funcionava relativamente bem já sozinha. Só que qual que foi o problema do Raza? A nova expansão Kobotus Catacumbas que trouxe... Não, Kobotus Catacumbas, não, desculpa. A expansão do Trono de Gelo, onde trouxe o herói Anduin, certo? Que basicamente faz com que o seu poder heróico fique infinitamente... possa ser infinitamente usado quando ele está custo zero, certo? Já que você precisa só jogar uma carta, ele reseta o poder heróico, se ele está custo zero, você pode usar, se ele jogar mais uma carta, ele reseta o poder heróico, pode usar, enfim. Esse Burst Damage que estava sendo usado pelo Highlander Priest, que é o Raza, casa com os Anduin Priest lá, Velen, não sei o que do caramba, era muito roubado, certo? Então precisava desse nerf. Porém, precisava do nerf no Raza porque ele é um deck, o deck do Raza ele é um deck muito específico, onde você tem que ter somente uma carta de cada no deck para usar o Raza, entendeu? Aí ele vai deixar seu poder heróico custo zero e é isso, ele não faz mais nada. É essa a funcionalidade da carta. E sem o Anduin, essa funcionalidade é completamente, eu vou dizer inútil, mas não é muito forte, entendeu? É boa, é boa, porque você pode se curar todo turno sem precisar gastar mana, você pode curar suas criaturas sem gastar mana, enfim. O Priest tem algumas esqueminhas de quando você cura, você compra a carta, quando você cura, você faz isso, faz aquilo, você pode usar até o Canine lá para você dar dano no inimigo, enfim. Tem várias esqueminhas que faziam o Raza estar ok, não muito forte, nem muito fraco, entendeu? Eu, eu não precisava de nerf. Eles mudaram o nerf para o seu poder de arco custar 1, ou seja, agora você vai fazer o Raza e basicamente o seu poder de arco vai ficar custando 1. Vai ser mais barato, mas ainda assim, você vai ter que gastar mana, certo? Então, o que eu pensei que talvez fosse melhor? Nerfar o Anduin, mas como nerfaria o Anduin, entendeu? Talvez aumentar o custo dele? Não, não resolveria o problema, porque por mais que você atrasasse esse, esse, esse combo dele, né, de destruição, o combo muitas vezes era completado, tipo, muito depois do turno 10 ter começado, então você aumentar o custo do Anduin não faria tanta diferença, entendeu? Talvez, então, você limitar a quantidade de poder heróico que o Anduin pudesse fazer, sei lá, 3 por turno, daí tinha 3 cargas lá que você poderia jogar as cartas e fazer, enfim, talvez fosse melhor? Não sei. Talvez fazer com que o Anduin fizesse com que o seu poder heróico ficasse custo 1? Sei lá. Não sei, talvez, não sei se seria até interessante também. Não sei, eles tentaram fazer um nerf mais, mais, assim, da cabeça deles que funcionaria melhor. Realmente, eu entendo que esse nerf ele era necessário, talvez não no Raza, mas acho que era muito difícil nerfar o Anduin, entendeu? Porque também o Anduin, ele é, enfim, uma carta específica, né, cara, que por mais que ele não tenha nenhum debuff, entre aspas, ele só vai tirar sua cura, ele ainda é uma carta que ele funciona bem sozinho, certo? Então, nerfar ele talvez não fosse tão interessante, ainda mais porque o Raza já já ele vai sair e o Anduin ele vai continuar aí por algum tempo, certo? Então, não sei, sei lá. Sinceramente, eu não tenho nem ideia do qual seria o melhor nerf, mas eu sinto que talvez o Raza não precisasse ser nerfado dessa forma, mas o Raza casa com os Priest, né, que é o combinho ali, ele realmente precisava ser nerfado. Então, foi uma decisão boa deles, só não sei até que ponto esses nerfs todos foram tão bem pensados, certo? Mas enfim. Bom, era isso que eu tinha pra comentar com vocês, galera, eu fiz alguma, uma abertura de pacote, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu peguei. Arma, aqui, ó, eu peguei, ah, cadê o Druida, caceta? Aqui, o Druida é o primeiro. Ganhei uma carta do Druida, velho, ó, olha o que eu ganhei. Fiz uma abertura de pacotes, ganhei uma lendária, tipo, eu abri 5 pacotes de Kobotos Catacumbus que eu ganhei do Grande Torneio que teve lá, né, o Grande Torneio não, Hearthstone, Mundial, World Cup, sei lá que porra do nome que é. Enfim, ganhei 5 pacotinhos de Kobotos Catacumbus, fiz a abertura, ganhei uma lendária, né, velho? Daí no outro dia eu abri 40 pacotes e ganhei quantas lendárias? Nenhuma, exatamente. Que tristeza no coração, né, velho? Ainda veio uma arma ruim, né, velho? Porque a porra da arma do Druida não me ajuda muito, cara, porque ninguém tá usando ela. Se fosse a arma do bruxo, porra, sensacional, velho, eu ia ficar muito feliz, mas não é a arma do bruxo, né, cara? Eu poderia até montar o Cube Lock, né, com essa quantidade de pó que eu tenho aqui, mais duas épocas, mais duas épocas, daria 1600 de pó, mais uma lendária, que é a Ring lá, né, daria 3200 de pó. Não daria pra montar o deck completo, a menos que eu descraftasse algumas outras coisas, mas ainda assim, seria interessante de montar, né, mas fazer o que? É a vida, e a gente tem que aceitar ela do jeito que ela é, né? Bom, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu joinha, não esqueça de que hoje ainda tem mais um vídeo no canal, e também não se esqueça de compartilhar as suas redes sociais, caso você queira ajudar o canal a continuar crescendo, e é isso. Muito obrigado, valeu, falou, e espero vocês na próxima. Fui!